Fala, galera! Beleza? Eu sou o Nando, começando mais um vídeo de aeromodelismo aqui para o canal. No vídeo de hoje, a gente vai instalar o nosso motor no nosso novo aeromodelo, no Shock Flyer Yak-55. Para quem ainda não o conhece, esse aqui é o nosso novo aeromodelo, né? Ele é um Shock Flyer, é uma imitaçãozinha aí de um Yak-55. É a nossa escolinha aí de acrobacia. A gente vai aprender, voar, fazer acrobacia tudo com esse avião. E, galera, ele vem sem nada, sem eletrônica nenhuma, né? Sem motor, sem servo, sem nada. A gente já instalou nos vídeos passados aí o servo, fizemos a linkagem, já está pronto praticamente nessa parte. E a gente ainda não tem nada, né? De motor, de ESC, essas coisas. Porém, acabou de chegar hoje o ESC. Então, ele acabou de chegar. E por que que nesse vídeo a gente vai falar do motor e não do ESC? O ESC vai ficar realmente para o próximo vídeo, mas é o seguinte. Na realidade, a gente vai usar... Que motor que a gente vai colocar nele? O motor do nosso antigo aeromodelo, do nosso Aerofly, do Telemaster 400. Ele é um E-Max 2822, é a numeração dele. E esse motor para esse avião, ele não é legal. Eu achei que ele é muito fraco, ele precisava de um motor mais forte. E como eu precisava já comprar um para ele, o que eu falei? Não, esse aeromodelo, ele usa esse motor. Esse motor, ele é fraco para esse, mas ele vai ser forte para aquele. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar esse motor para lá e, posteriormente, né? Na verdade, eu já comprei. A gente vai instalar o motor mais forte nesse aeromodelo. Então, esse aqui a gente vai doar o motor para aquele. Então, nesse vídeo, a gente vai tirar esse motor daqui e fazer a instalação dele aqui. Aí, galera, o doador já ficou sem seu órgão. E o motor já está aqui. Galera, essas arruelas, esses parafusos, eu não sei se eu vou utilizar novamente. Porque isso aqui era para dar ângulo no motor. Provavelmente levar para o outro motor. E esses parafusos aqui também é uma bela de uma porcaria. Eu coloquei lá porque era o que veio nele. Mas seria legal passar um parafuso passante com arruela, com porca atrás. E aí, para ficar bem, mas bem preso que desse jeito, não é muito legal. Galera, achei aqui na caixinha de parafuso exatamente o esqueminha que eu queria colocar. Está vendo? Como eu falo? Uma arruela aqui. Uma arruelinha, uma porca parlock. Olha que legal. É um esqueminha desse. O motor fica bonito e muito bem preso. Tem muita confiabilidade. Vou ver se tem mais três aqui para a gente colocar nele. Galera, houve uma pequena mudança de planos. A gente não vai mais colocar esses parafusos. Por quê? Porque aqui é uma madeirinha, né? E o que acontece? Para mim fazer um furo, eu precisaria furar com uma furadeira. E eu não tenho furadeira adequada para furar isso aqui. Como é uma madeirinha muito leve, o que eu estou fazendo? Eu estou colocando os parafusos que estavam no outro avião, que estavam nesse motor mesmo. Então, assim, naquele depois, a gente faz um esqueminha desse. Ou futuramente, a gente coloca um negócio desse aqui. Mas, por enquanto, não compensa fazer um baita furão daquele para prender esse motor. Vamos voar um pouco assim. Se estragar, a gente acaba colocando o outro. Então, já estou marcando aqui. E só de parafusar aqui, o parafuso já entra e já faz o furo certinho. Usando esses parafusos normal. Bom, galera. Acho que o motor está instalado. Eu falei com o vereador, o fabricante, né? Ele comentou que esse motor também necessita de ângulo. Então, um pouquinho para a direita, um pouquinho para baixo, como todos os aviões. E é isso, galera. Está instalado. Mudou muito o centro de gravidade do avião. Já está aí o centro de gravidade em um terço de asa. Está certinho o centro de gravidade dele já. E agora tem que ir balanceando no restante, que ainda o ESC vai ali perto. E acho que a bateria vai ter que ficar bem para trás para não mudar o CG, que o CG dele é bem aqui onde eu estou segurando. Então, no próximo vídeo, a gente já vai colocar o ESC. Depois, a hélice. A hélice a gente pode deixar por último, né? O ESC, o receptor. E já colocar a bateria no lugar, ligar tudo. Vixe, galera. Já está tudo aqui já, viu? Já está tudo em casa. Agora é os próximos vídeos mesmo. E montando, testando. E é isso. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Espero que você tenha gostado. Se gostou, ou se não gostou também, mas clica no like. Se inscreva no canal. Manda um vídeo aí para quem você acha que pode se interessar. E é isso. Um grande abraço. Falou, valeu, nóis. E fui!